Boa noite galerinha do YouTube Tudo beleza? Não sei se tá dando pra me ver direito aí Ah, cara Esse vídeo aqui eu vou tentar ser o mais breve possível Uma coisa que eu nunca consigo ser, tá? Então esse é um vídeo resposta A família Montoro Ao Ricardo Montoro Espero que vocês compartilhem Esse vídeo Quem tá assistindo aí Compartilha Faça chegar ao maior número de pessoas Esse vídeo, tá ok? Eu fiz até uma colinha aqui Porque não é comum Mas eu fiz alguma colinha aqui Separando alguns pontos Que eu considerei importante Eu assisti mais de uma vez Assisti mais de... Assisti três vezes o vídeo do Ricardo O vídeo dele explicando os motivos Que ele tá retornando ao Brasil, né? E eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? Então Ele começa dizendo lá um dos motivos Sobre a educação da filha dele Que ele não quer educar a filha dele Educação não é escolaridade, tá? Então ele explica isso aí Então ele não quer educar a filha dele Aqui nos Estados Unidos Porque até onde eu entendi Ele não quer que a filha dele Tenha costumes aí Consumistas, né? Eu não discordo dele, né? Nesse ponto, entendeu? Mas Isso parte dele, né? Então se ele realmente educar a filha dele Com esse tipo de costume Com bens materiais Enfim Com certeza ela vai crescer Uma pessoa aí consumista Os Estados Unidos Aqui o consumo Ele é muito Ele é muito elevado Os Estados Unidos Incentiva A pessoa A consumir Tudo aqui em grande quantidade Tá? Deixa eu ver aqui Bom, com respeito aí A gravidez, né? Da esposa dele Eu não sei se eles se planejaram direito Eu não sei se eles calcularam Todos os riscos O que eles enfrentariam Aqui de dificuldade Tá? Então Isso é muito crucial Pra quem tá vindo Principalmente Marido e mulher E quem Tá pensando em ter um filho aqui Tá? Então O planejamento É muito importante Não creio que eles Planejaram muito bem Né? Isso Não creio É Tem alguns pontos aí Que não ficaram É muito claros Pra mim Outro ponto É o medo de deportação Então É assim Ricardo Não sei se você vai estar assistindo Nesse vídeo É O maior problema Quando você chega aqui Nos Estados Unidos É você se envolver Com Aqui a gente tem um apelido Nosso bonde Aqui a nossa galera Né? O bonde do malandragem Eu, Danilo Ariquinho Paulão É Outro pessoal Que tá chegando aqui A gente dá um apelido Carinhoso Pra esse tipo de brasileiro Chama roceiro Né? Que não é que o cara Veio da roça Não é nenhum preconceito Não é nada disso É o pensamento É o mindset Tá? O mindset de roceiro É a pior coisa Que tem no mundo Então você chegar aqui Você se deparar Ou você se envolver Ou você conviver Com esse tipo de brasileiro Com o roceiro Você tá ferrado Cara Você tá ferrado Porque o cara vai ficar Buzinando na sua orelha Ali Tá deportando Cuidado Não pode pisar na rua Que o cerco Tá fechando Igual você mesmo Menciona no seu vídeo Isso não existe Cara Pelo amor de Deus Não existe Entendeu? Sugiro que você aí Vá atrás Vá atrás de leis Vá atrás de histórias De brasileiros Que estão aqui Brasileiros de verdade Tá? Com o mindset De imigrante Não o mindset De roceiro Tá? Então realmente Tá deportando Bandido Cara com ordem De deportação Cara cometeu crime No seu país Ou seja O cara cometeu crime Lá no Brasil Justiça brasileira Identificou que ele Que ele veio Pros Estados Unidos Fugido Eles estão Emitindo ordem De prisão Estão Comunicando Aqui A justiça americana A justiça americana Tá vendo lá Se o cara tá Legal ou ilegal Os caras tá ilegal E eles estão vindo Atrás buscar Entendeu? Então você não tem nada A temer cara Pelo amor de Deus Para com isso Seu mindset Foi totalmente errado E essa roceirada E grupo de Whatsapp Grupo de Facebook Você me desculpa Tá? Aqui em Massachusetts Ninguém põe a mão em você Cara Entendeu? Eu não sei se você For um criminoso Caso contrário Tem caso aqui Que você é parado Sem driver Que o policial Desce embora Entendeu? Então Aí Você está Em Newark Se eu não me engano Pelo amor de Deus Isso é uma roça Desgraçada Esse lugar que você foi Então Já nesse planejamento Seu aí Você já errou De ter ido Pra esse lugar Tá? Então você me Perdoe aí Eu tô querendo Aqui só Quebrar alguns pontos Que eu não concordo Então vamos lá Vocês não vão pagar O preço No caso Ah Tá deportando Não vou pagar Esse preço Vou ser deportado Minha filha Vai O pai e a mãe Vão ser presos Então por favor Isso aí não existe Isso aí não existe Você me desculpa Mas isso não existe Eu quero que você Me prove ao contrário Com o jornalzinho Brasileiro Você não vai provar Com Ah Mas o cara ali Foi deportado Ah me falaram Tal Eu ouvi dizer Você não vai me provar Tá? Então infelizmente Não vai ter como Você provar isso Tá bom? Ah Realidade Estados Unidos Que aqui É um lugar Que a vida é dura Que a vida é difícil Você tá certo Aqui a vida é dura mesmo Não à toa Que aqui Todo esforço Ele é recompensado E não à toa Que os Estados Unidos É a maior potência Do mundo Porque aqui É meritocracia Aqui se você fizer Por onde Você vai ser bem Recompensado Você pode ter certeza Disso Então você tá certo Nesse ponto Dos Estados Unidos Ser um país Que não é Pra qualquer um Entendeu? Mas também Nem todo mundo É pro Estados Unidos Entendeu? Estados Unidos é pra todos Porém nem todos São pros Estados Unidos Tá? A realidade É que Todo imigrante Quer voltar pro Brasil Mentira Cara Mentira Só foi essa roceirada Que você teve contato Porque aqui Eu não quero voltar Todo mundo Que eu tenho Amizade aqui Não quer voltar Queremos voltar Sim Para rever nossos amigos Rever nossa Nossa família Passar umas séries No Brasil Entendeu? Fazer uma viagem No Brasil Isso aí Todo imigrante Quer sim Isso sim Agora todo imigrante Ah o cara quer voltar Isso é balela Tá? Só essa roceirada aí Que você teve contato Que pensa dessa forma Então você me desculpa Tá? Isso Isso também é outra coisa Que não existe Ah eu não posso viajar Não posso fazer nada Mentira também Não estou dizendo Que você é mentiroso Pelo contrário Estou dizendo Que isso é uma mentira Você pode viajar sim Tá aí a prova O Danilo Tá fora de status aí Tá providenciando Toda a documentação Dele óbvio Né? É Não vou entrar Nesse detalhe aqui agora Porém ele foi Viajar numa boa E conheço vários Aqui que vão viajar Numa boa Desde que você Não seja nenhum criminoso Não esteja devendo nada Não esteja fazendo Nada de errado No aeroporto Você vai entrar E sair Você vai viajar Aqui dentro Tá? Você só não vai Lá para Para o lado Lá da fronteira Lá na Agrafós Para aquele lado De lá Que é fronteira Do Canadá Que daí pode ser Que sim Que você passe Por um checkpoint De imigração lá E você Possa se prejudicar E eventualmente Mas não é tão simples Assim ser deportado Tá? Tem todo um processo Tem todo um custo Entendeu? Tem toda uma logística Em cima Que não é simplesmente Pegar uma pessoa Apontar Ah é brasileirinho Imigrante legal Vou deportar Não é assim Tá? Então estou Desmistificando Isso aqui Desde já Tá ok? Não escute youtuber Realmente Você está certo Não Não tome como verdade Universal Verdade absoluta Youtubers Entendeu? Tente filtrar Tente achar Informações ali Que vão Vão te Te agregar Algum valor Então é igual mesmo Você falou Poxa Eu assistia lá Só via comprar coisa Só via coisa boa E não via o problema do lugar Então Tá aí a falha Que você cometeu Você mesmo Tá apontando Suas falhas Né? Então aqui Você não pode Cometer falha Entendeu? Você não pode Uma falha aqui É crucial Pra que você É Não obtenha O êxito Aqui Entendeu? Então realmente Você não pode Escutar todos Os youtubers Ou mesmo que você Escute a maioria Você tome aquilo Como uma verdade Universal Pra você Entendeu? Cada caso É um caso Cada pessoa Vem aqui Com uma condição E o seu caso Foi um caso Né? Então Você realmente Tá certo Nessa condição De não escutar Todos os youtubers Porém Tá aqui Tá aqui Minha recomendação De que vocês Ouçam os youtubers E filtre Filtre Tente filtrar O que é bom Pra você O que será Bom pra você E o que não será Entendeu? Isso é óbvio Isso é óbvio Tá bom Você falou Que você Gostaria Ah olha Eu quero chegar Em casa Estou cansado Tal Beleza Quero deitar Assistir minha televisão Ricardo Vou te dar Um conselho Um conselho De amigo Mesmo a gente Não sendo amigo Vou te dar um conselho E mesmo até Porque você Mencionou A educação De sua filha Corte Televisão Da sua casa Corte Televisão Da sua casa Eu não assisto Televisão Mais ou menos Há 12 anos Tá? Assisto Assisto Vou no Burger King Comer Tá passando Lá o News Entendeu? Ou na casa Que eu morava Tinha A Tivone Tinha O O O O Seu João Tava assistindo Um News Eu ia lá Ah olha Aconteceu isso Ah legal Ah não é legal E ó Acabou Você quer assistir Televisão Assiste uma série Netflix Assiste documentário No Youtube Entendeu? Assiste algum Streaming De alguma coisa Assiste um podcast Né? Que você vai ouvir No caso Tá entendendo? Então corte Televisão De sua vida Cara Corte Porque o cara Falar Que chega em casa Quer deitar Assistir TV Meu Mindset Totalmente Errado Totalmente Equivocado Esse mindset Seu Então desse jeito Cara Você não vai Obter sucesso Praticamente Em nada Na tua vida Não estou julgando Você Estou te dando Um conselho Tá? Então corte Televisão De sua casa Cara Primeira coisa Tá bom? Então não Vamos assistir Televisão Porque televisão Leva a gente Aquele Não vou entrar Mais em detalhe Aqui Talvez eu faça Outro vídeo Mais pra frente Especificando Esse tipo De informação Sobre a televisão Tá? Com relação A você Não ter tempo De fazer nada Ou seja Você tem tempo De assistir TV E não tem tempo De fazer nada Fica meio Complicado Entendeu? Ricardão Eu espero que você Entenda Eu respeito Essa decisão Vou chegar Nesse ponto Ainda Porém Você prefere Assistir televisão Ou prefere Fazer outras coisas Então você Não tem tempo De fazer nada Também não é Uma verdade Absoluta Sua O tempo Você faz o tempo Entendeu? Você programa Quem segue O Gabriel Goff O Gabriel Goff Fala muito Sobre alta Produtividade Alta performance Onde você consegue Com algumas técnicas Simples Entendeu? Programar O seu tempo E uma das técnicas Que o Gabriel Fala até No curso dele No Movinap Eu sou a turma 1.3 É que no dia Seguinte Ele já planeja A roupa Que ele vai vestir No dia anterior Ele já planeja A roupa Que ele vai vestir No dia seguinte E o que ele vai comer De manhã No dia seguinte Ele já deixa Tudo organizado Pra ele não perder Tempo No dia seguinte Escolhendo a roupa Abrindo a geladeira Ah, o que eu vou comer? Então ele já sabe Os passos Que ele vai fazer No próximo dia Isso Encurta bastante O tempo Da realização Das tarefas Então é uma coisa Que se lá na frente Você tiver a oportunidade De conhecer De estudar Sugiro que você Faça isso Porque você Tá voltando pro Brasil Então Eu acho Que você Isso Você vai usar Isso Pro resto Da tua vida Aí você Tentar Encurtar O tempo Pra realização Das tarefas Bom, eu acho Que eu não tenho Muito mais Coisas Aqui Falar Agora eu vou Entrar aí No ponto Da sua decisão Respeito Se o Jair Se o Jair Messias Bolsonaro Não ganhar Em 2018 O país Vai afundar Mais ainda Entendeu Sua filha Corre um risco Muito grande No Brasil Tá Um risco Educacional No caso A sua educação Tô tentando Tô tentando Controlar Aí junto Com a mãe Dela Pra que ela Não receba Uma doutrinação Marxista Que é uma coisa Muito difícil Que dependendo da cidade Que você tiver É praticamente Impossível Tá Inclusive As nossas Universidades Aí federais Estão todas Contaminadas Com esse lixo Marxista Tá ok Então Eu acho Cara Que você Vai ter Uma Um Enfrentamento Muito maior Aí no Brasil Com relação A segurança Pública Com relação A preço Ou seja Você vai continuar Sendo roubado No Brasil Né Então Eu acho Que se você Quer pagar Esse preço Poxa cara Parabéns Entendeu Se você acha Que Ah mas Eu vou Criar ela Ao lado Dos meus avós Quantos avós Que eu vejo Aqui Viajando Todos os anos Pra vir ver Os Estados Unidos E que lá Na frente A pessoa Se a pessoa Se legalizar Tem como A pessoa Se legalizar Sim cara Tem como Você se legalizar Entendeu Tem como É difícil É uma coisa Muito difícil Porém Não é impossível Entendeu Há inúmeros casos Aí cara Entendeu Da pessoa Casando Aqui E se legalizando Ah mas Eu sou Casado No Brasil Ou Enfim Ah eu tô Com a minha esposa Aqui Cara Você tem que Sair da zona De conforto Te leva Ao sucesso Entendeu Você sempre ali Apanhar Apanhar E levantar Uma hora O sucesso Chega Cara Você tá entendendo Então Eu não concordo Com 99% Do que você falou Tirando a questão Aí da família Você tá fazendo Isso pela sua família Que é o que eu concordo Eu pela minha filha Cara Eu mato e morro Entendeu E a minha ex-mulher Também Eu tenho certeza Que Que ela Pela nossa filha Ela 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 arrebenta Entendeu Ela vai onde tiver Que ir Né Então Se você tá disposto A pagar esse preço No Brasil Né De enfrentar Toda essa situação No Brasil Parabéns Cara Deus te abençoe Você entendeu Deus te abençoe Mas É uma É uma decisão Muito complicada Uma decisão Muito difícil Que você tá tomando Que você já tomou Óbvio Te desejo Toda a sorte do mundo Toda a coragem Do mundo Pra você Mas o Brasil Não tá fácil Tá Não tá fácil Enquanto sua bebezinha É pequenininha Tranquilo A hora que ela Né Ali pros 7 8 9 aninhos Que ela estiver Entendendo as coisas Sabendo como são As coisas no Brasil Você aí Não sei o trabalho Que você tem no Brasil Entendeu Parece ser advogado Né Não me lembro Enfim Eu acompanhei A sua A sua vinda Pros Estados Unidos Desde o início Né E eu te acompanho Em outra Em outra conta Que eu tenho No Youtube Né Então assim É Eu acho Cara Que se você Tá disposto A pagar Esse preço No Brasil É que Deus Te abençoe E não nos Desampare Você entendeu Eu não Recomendaria Isso Pra você Jamais Entendeu A minha filha Tá no Brasil Eu sei o que ela Passa lá Eu sei o que ela Enfrenta Eu sei o preço Que ela custa No Brasil Entendeu E eu Discordo Plenamente Algumas atitudes De alguns Youtubers Que aqui Eu não quero Nem citar Tá Não vou Entrar em detalhe Meu amigo Meu colega De casa Danilo Gravou um vídeo Também Se ele xinga Você Se ele não xinga O problema é dele Tá Eu acho que Quando a gente A gente É Fala O que quer A gente vai ouvir O que não quer Também Óbvio Então cada um Aí Se ele fala Merda pra você Ou se ele não fala Eu não vi o vídeo ainda Problema dele E seu Entendeu Eu tô aqui Fazendo esse vídeo Para os meus inscritos Entendeu E Não quero que ninguém Vá lá no canal dele Falar besteira pra ele Falar palavra de baixo calão Pro Ricardo Ofender ele De qualquer maneira Expressar a sua opinião De qualquer forma Que for Tá Eu fiz esse vídeo aqui Desmistificando Alguns pontos Aí Quebrando Alguns pontos Entendeu De que aqui Não presta De que aqui Você não vai ter tempo Pra nada De que aqui Você vai viver mal Eu discordo Plenamente Tá Discordo Plenamente E Se você Vocês aí Fizerem uma Uma pesquisa Né Com pessoas Que moram aqui Eu tenho muitos amigos Que moram aqui Tenho parentes Que moram aqui E que jamais Trocariam Esse lugar Pelo Brasil Tá A não ser que o Brasil Vire uma superpotência De uma hora pra outra Que isso é impossível Que a gente sabe Até mesmo Através desse rombo Que o Brasil sofreu Pela quadrilha Eu não quero Vocês aí De produtos eletrônicos Tem um áudio aí Circulando Infelizmente Eu não achei Esse áudio Num grupo Que eu faço parte Aqui Mas tem um áudio Da carta Que a FENAC Escreveu Tá Enfim Absurdo Entendeu Absurdo Que o governo Brasileiro Pratica Né E praticou Ao longo Desses anos Graças a Deus Eu não fiz parte De nada disso Não fui doutrinado Tá Como alguns amigos Meus aí Que São a favor Desse tipo de gente Eu Sou Radical De direita Eu sou a favor Do fuzilamento Pra comunista Se for amigo meu Se for parente meu Eu sou a favor Do fuzilamento Tá Vocês me desculpem Tá galera Comunismo pra mim É a mesma coisa Que o nazismo Inclusive Hitler era socialista É só vocês Pesquisarem Tá Então comunismo E nazismo É a mesma coisa Então inclusive Alguns amigos Alguns conhecidos Meus Que apoiam Esse tipo de regime Ou seja Homossexual Apoiando Comunismo É a mesma coisa Que o judeu Apoiando o nazismo Totalmente Fora de De contexto De lógica Correto Você aí Que apoia o comunismo Usando iPhone Então Você já tá errado Tá Então volta Volta pros livros Vai estudar Você tá errado Eu sou a favor Do fuzilamento Pra você Tá amigo Na minha Você não passa Na minha Você tá ferrado Irmão Tá entendendo Então Ricardão Deus te abençoe Você entendeu Respeito a sua decisão Apesar de eu não concordar Com 99% Do que você falou E realmente Não é o que você falou Você me desculpe Na prática aí Todo mundo Se fizer uma pesquisa Se a gente fizer uma pesquisa Sair entrevistando Um por um Tá Se os nossos seguidores Se todo mundo For atrás E for fazer uma pesquisa séria Pra identificar Quais são os pontos ali Você vai ver que você Tá errado Entendeu Que muita gente Prefere ficar aqui Praticamente aí A grande parte Da população imigrante Não quer voltar Pro Brasil Entendeu Não quer enfrentar Aquele país De merda e de lixo Que é aquele Brasil Que só uma Uma medida extrema Uma medida radical Pra poder tirar O Brasil disso Não acredito Que o Bolsonaro Vai ganhar Tá Porque As urnas eletrônicas A empresa que fabrica As urnas Smartmatic As urnas são Forjadas A votação é forjada É forjada Tá Então o Bolsonaro A grande maioria Do nosso país Irá votar nele Mas a urna É forjada A Smartmatic É dos amiguinhos Ali do Lula Certo Só vocês fizeram Só vocês fazerem Uma pesquisa Aí vocês vão Chegar nisso aí Aqui nos Estados Unidos Ela não pôde entrar Tá Existe aqui Pesquisa de Harvard Existe pesquisa Do FBI Do FBI Provando que a urna A urna eletrônica Brasileira É Não É Tem segurança Nenhuma Tá Inclusive a urna Eletrônica Ela foi tentada É Tentaram vender ela Pra outras Outros países E não aceitaram Tá Ela não foi Ela não passou Ela não foi aprovada A não ser em país Socialista Com regime De É Com regime de ditadura Entendeu Lá é País da África Alguns ditadores Aí amiguinhos Do PT Que daí lá no país Deles É óbvio né Que a urna eletrônica É comandada Por eles Então É É Isso aí O que eu penso Tá Mais uma vez Desculpa Se eu te ofendi Se eu te ofendi De alguma maneira Que não foi o caso Creio eu Não quero que nenhum Inscrito meu Vá lá Ofender o cara Tá É O cara já tá passando Por essa barra Já decidiu Né Voltar pro Brasil Enfrentar Enfrentar Esse inferno Que é o Brasil Esse inferno Na terra Né Literalmente E eu meu amigo Te desejo Toda a sorte Do mundo Que Deus abençoe Você e sua família Mas aqui Estados Unidos Eu não troco Por nada Nem que você Chegasse pra mim E me oferecesse Milhões Pra voltar pro Brasil Eu não voltaria Tá Porque Aqui Estados Unidos Não é à toa Que é a maior potência Do mundo Porque aqui Você é respeitado Aqui você tem Livre acesso A melhor educação Do mundo Aos melhores produtos Do mundo Aos melhores carros Do mundo Tudo que é melhor Do mundo Tá aqui nos Estados Unidos Então eu não vou trocar O melhor do mundo Pro pior do mundo Que é o Brasil Tá Vocês me desculpem Eu não estou falando Da população brasileira Eu estou falando É Do que acontece No nosso país Há anos Tá População Brasileira Assim é a melhor Do mundo Por isso que a gente Chega aqui A gente vence Entendeu Vamos mudar o mindset Aí Tá Ricardão Um abraço pra você Fique com Deus Aí a galera Que curtiu o vídeo Compartilha esse vídeo Ao máximo Tá galera Senta o dedo No like Se inscreve no canal Estamos chegando Aí a quase Dois mil inscritos Beleza galera Prometo aí Bastante conteúdo Bom aí Nos próximos vídeos Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Aí